Fala galera, começando mais um vídeo aqui hoje no canal, rapaziada, tô falando mais baixo agora Porque é o seguinte galera, quem viu o último vídeo aí, viu já né, nessa saga que a gente tá aí desse palhaço assassino Já viu aí que eu descobri a casa do suposto palhaço Descobri a casa e rapaziada, tô aqui, né, tô aqui sentado ali Já tem mais ou menos uma hora desde que eu gravei o último vídeo No último vídeo eu falei que se eu visse mais algum movimento eu ia gravar pra vocês Rapaziada, acabei de ver, provavelmente o palhaço Eu tô, vou até falar mais baixo a partir de agora rapaziada, vou falar mais baixo Porque ali na frente, ali na frente tá a casinha e tá o palhaço Vou chegando lá devagar e eu vou tentar pegar esse palhaço Porque agora a gente tá numa região mais aberta, eu acho que é mais fácil de eu conseguir desvendar esse mistério Se é um palhaço, o que que é, vou tentar pegar ele Pra descobrir o que que ele quer, o que que ele faz Enfim galera, vamos lá, vou falar baixo Eu vou indo aqui por baixo rapaziada Se liga só, vou mostrar pra vocês Vocês tão vendo lá, vamos aqui por trás aqui rapaziada Vamos aqui por trás aqui Galera, olha só Vou mostrar pra vocês onde que tá o palhaço Olha lá Eu vou dar um zoom aqui rapaziada Olha lá onde que tá o palhaço O palhaço tá lá embaixo rapaziada Eu não posso falar muito alto porque senão ele vai ouvir Ele tá mexendo em umas coisas lá cara, uns bambus, sei lá o que que é aquilo Tá E eu vou tentar pegar esse palhaço Vamos tentar pegar esse palhaço rapaziada Ele não pode me ver Tá aqui por baixo Ele tá lá Tá bom A gente vai vir aqui por baixo rapaziada A gente vai vir aqui por baixo Porque aqui É uma descida como vocês tão vendo aqui ó Eu vou ali por baixo Pra tentar entrar lá na ponta E pegar ele Então Bora lá Deixa eu tirar o zoom da câmera Tirar um pouco do zoom da câmera aqui Mas enfim rapaziada, vamos lá Vou tentar Vou tentar pegar esse palhaço Parece que ele fuge Nossa Olha lá rapaziada Tá ali embaixo Agora eu vou descer Por aquela árvore ali Pra ver se a gente consegue pegar Vamos descer bem baixinho Vamos descer bem baixinho galera Vamos tentar pegar esse palhaço Nossa Nossa senhora Nossa senhora Ele quase viu cara Ele quase me viu Vou pegar alguma coisa É atrás dele Vamos abrir alguma coisa Eu vou pegar Vai estar lá Vou tentar lá agora Vamos lá Vamos lá Umaまたí Vamos lá aqui a fazer Precisamos pegando um guy Fique um type Fique por trás Para aqui por trás agora vou pegar esse palhaço e ele só não pode me ver tá entrando lá dentro ó tá entrando lá dentro ó tá entrando lá dentro ele tá ali atrás e eu vou tentar pegar ele agora vou tentar pegar ele agora vai ser agora vai ser agora vai ser agora vem cá palhaço vem cá volta aqui volta aqui o palhaço miserável nossa esse palhaço fugiu galera galera palhaço fugiu palhaço fugiu não consegui pegar ele mas não dá nada vamos vamos o problema para lá tudo fechado de volta para lá tudo fechado de volta ou eu para dentro do mato não é galera a gente não pegou palhaço mas a casa ainda tá aqui do jeito que eu gravei a uma hora e meia atrás no outro vídeo vou encerrar o vídeo por aqui galera não tem muito que o que dizer tava mexendo nessas bambu aqui enfim não sei o que ele tava fazendo eu vou encerrar o vídeo por aqui se você gostou do vídeo deixa o like vamos tentar vendar isso a próxima a gente tem que montar alguma armadilha alguma coisa para pegar esse palhaço que eu não tô entendendo como eu vou fazer isso mas enfim vamos lá galera vamos lá que a gente vai conseguir pegar esse palhaço se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal para ajudar não esquece de me seguir no instagram também arroba luca.moreira com 2a no final e vou encerrando o vídeo por aqui valeu e até o próximo vídeo tchau tchau, tchau då tchau 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 Amém